E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Como vocês já estão vendo aqui, a gente tem um vídeo um pouco diferente pra vocês, que a gente já na verdade fez há muito tempo atrás, quando logo a gente chegou aqui no canal. É um bom tempo. Que a gente tinha feito um vídeo, né? A gente tinha comprado algumas peças pra montar um PC com um orçamento de até 5 mil reais. Depois a gente tem um orçamento maior, que a gente mostrou o PC que o Sávio usa pra trabalhar, inclusive o PC de 5 mil é o que eu uso aqui no Pipoca Tech pra editar os vídeos de vocês. E dessa vez, a gente sabe que tem muita gente procurando ajuda aí pra montar o setup, né Igor? Sim. E a gente decidiu trazer um conteúdo, escolhendo algumas peças aqui na loja da Terabyte, que inclusive há muito tempo atrás eu comprei meu PC lá em 2016. E tem uns preços ótimos aqui, lembrando que é a loja parceira do canal, tá? Então, pra ajudar vocês nessa questão, a gente vai montar um PC com um orçamento de 5 mil reais e eu vou estar junto com o nosso querido Igor, né? Dá um salve aí. Salve, galera. E tem aquela questão, né? Porque a galera ia lá no nosso vídeo antigo e cobrava Pô, agora não tá mais, né? Esse preço. Isso mudou bastante, né? E passou por várias coisas que fizeram mudar os preços, principalmente das placas de vídeo, né? Sim. Então, acabou mudando um pouquinho a configuração indicada, né? Mas antes de começar, galera, vocês já sabem, né? Deixa o like e se inscreve no canal pra não perder conteúdo como esse, porque, sério, ajuda bastante a gente a crescer e colocar mais conteúdo por aqui e eu sei que você não vai querer perder. Então, bora pro vídeo. Você sabia que o Cypher Fuma 2 é um aircooler de alta performance que traz em sua bagagem um design compacto e inteligente que permite não só um funcionamento silencioso ao entregar um alto desempenho, quanto uma grande compatibilidade com gabinetes e memórias? E tudo isso custando cerca de metade do preço de outros aircoolers da mesma categoria? Clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Então, galera, só pra deixar claro, a gente vai estar montando aqui um PC Gamer, né? Então, o nosso foco vai ser os jogos, né? Sim. Claro. Isso você pode usar realmente esse PC pra outras finalidades, mas o objetivo aqui realmente são os jogos, né? Então, talvez pra quem vai usar pra edição ou outra coisa, talvez tenha alguma configuração um pouco diferente. Procar o processador, né? Exato. Usar um outro tipo de memória ou alguma outra configuração vai sair melhor, né? Então, aqui o foco é realmente os jogos. Então, caso você queira, de repente, estar montando uma configuração com outro orçamento ou pra outra finalidade, deixa aqui nos comentários o quanto você pretende gastar e qual finalidade, que de repente a gente faz um vídeo ajudando vocês, né? Pode crer. Então, agora pra começar, eu acho que começamos pela placa de vídeo, né? Já que é o item mais polêmico aí, né? É. Escolher placa de vídeo hoje em dia não é fácil. Então, vamos estar dando uma olhada aqui na terabyte, vamos ver o que tem mais ou menos. Eu acredito que, baseando cerca de metade do orçamento aí, vamos botar pra placa de vídeo? Definitivamente, deve ser uns 50% do orçamento com os preços de hoje em dia. Então, a gente, dando uma olhada aqui na tela, né? A gente dá essa faixa de R$2,500, que seria a metade do orçamento. Sim. Vamos ter a R$16,60. Só pra lembrar, gente, a gente tá montando o PC aqui focando no orçamento de R$5.000, tá? R$5.000 e pouco, a gente vai deixar uma margem, porque às vezes pode passar, às vezes não pode passar, tá? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra lá. Então, nessa faixa de R$2,500, a gente vai ter a R$16,60, né? Que já é uma placa bem consolidada no mercado e tudo mais. E logo acima temos a R$30,50 por R$2.750. Aí é legal. E temos a R$16,60 TI por R$2.900. Só que recentemente a gente fez um vídeo comparado, inclusive, a R$30,50 com a R$16,60 Super, que é superior à TI, né? Tem uma grande confusão, né? Inclusive, se quiser assistir esse vídeo, dá uma conferida no card, porque quando veio essa placa, foi uma confusão. Porque, tipo, a R$30,50 não é superior à R$20,60, então ela é uma R$16,60 TI. Então, todas essas dúvidas, essas questões, dá uma conferida no card aqui em cima. Mas, resumidamente, R$30,50 é uma R$16,60 TI um pouquinho mais forte, ainda com a qualidade do Ray Tracing, o DLSS. Que é o mais importante, né? É, exatamente, para quem vai jogar ainda, o DLSS, nossa, pode dar muito FPS, principalmente para quem usa alta resolução e tudo mais. Ele acaba sendo uma tecnologia que, digamos assim, comprima um pouco a qualidade da imagem, mas sem grandes perdas. É, fica aquela coisa pixelada, né? Exato. Então, cara, muito bacana. Então, vamos começar com a R$30,50 aí, né? Eu gostaria desse modelo branco aí, né? Cara, eu acho muito lindo esse modelo também. Para quem não conhece o LED Tech, cara, é uma marca que era bastante conhecida, antigamente. Fazer as GeForce 8000, eu lembro bastante. Nossa, eu tive. A série 200 da NVIDIA também. Só que ela não era conhecida aqui no mercado brasileiro, a Terabyte começou a trazer recentemente, né? Só que é uma marca já de confiança, não é uma marca aleatória qualquer, não. E eu sei que tem gente, inclusive eu tenho um amigo, que o nome dele é Nicolas, e ele geralmente escolhe placas um pouquinho melhores, assim, com boa foto, é triple fan, que tem backplate atrás, no caso, que é backplate. É, sem dúvida, dá aquele destaque, depois você não fica aquela chapa feia, né? Então, vamos estar adicionando a placa aqui, R$2750. Então, só para lembrar em relação ao desempenho da R$30,50, ela é uma R$1660 Ti, ela é superior a... Ela é um pouquinho melhor do que a R$1660 Ti, e tipo, cara, se você joga em Full HD, vai rodar basicamente tudo, você não tem que se preocupar. Um jogo ou outro, você vai reduzir um pouquinho o gráfico ali, mas você não vai ter um impacto gigantesco ali na performance. Então, essa é uma placa para rodar tudo em Full HD. Sim. Então, o que a gente vai escolher de próximo, Guilho? Cara, vamos para o processador? Bora. Que acho que é o... Na verdade, é o CPU que a gente vai primeiro, né? Isso aí. Então, começando aqui pelo processador, né? Eu acho que o i3 talvez encaixaria bem nessa configuração. Cara, está muito barato, velho. Porque, cara, ele é um processador bem barato, né? Está na 570 Hz, tem o modelo 10105F e 2100F, né? Para quem não sabe, o final F é o modelo sem vídeo on-board, né? Isso, velho. Basicamente, os dois estão ao mesmo preço, o que muda é 0,1 GHz a mais para o 105. Como está o mesmo preço, vamos nele, né? 105, né? E é um processador 4 barra 8. Para quem não sabe, ele é basicamente 1,7, 7700 na vida, né? Eu acho que muda... Ele tem dois mega de cache a menos, uma coisinha a mais, a menos. Eu ia até falar que ele, tipo, o 10105F, ele está bem semelhante ao 3300X da AMD. Então, já estamos com 3.300, né, com as principais peças. Já foi... Já foi uma boa grana aí, né? Mas, já temos as duas principais peças, né? Que geralmente são as peças mais caras. Claro, se o orçamento der também, uma boa talvez seriam 1,5, 10.400. Inclusive, o Altemê está na faixa de 900, 1.000 reais. O 10.400F? O 10.400F, que inclusive você usa, né? É, eu ia falar agora. Então, é um processador bem forte, né? Já é um 6 barra 12. Mas, para 30,50, eu acho que o i3 ainda está combinando. Claro, se caber no orçamento, vai no i5. E está com preço muito bom. 500 reais, um processador bom para jogo, assim, cara? Parece que era a AMD alguns anos atrás, né? Tentando competir com a Intel. Sem dúvida. Então, agora partindo para a placa-mãe, né? Já que a gente já escolheu o processador, a gente sabe que é a LG A1200. É. Então, cara, eu gostei bastante dessa Colorful. Ou é uma placa-mãe já com M2. Tipo assim, nossa, está com uma boa promoção aí na Travite aí. Ótimo preço. Tipo assim, é uma placa-mãe, óbvio. Básico no básico. É, é entrada. É uma placa-mãe de entrada. Só que como é um i3, né? Um processador que tem alto consumo. Não vai esquentar o VRM. Não vai precisar do VRM muito parrudo. Ela já tem um slot M2. Que é o grande importante, porque armazenamento... Hoje você não consegue viver mais sem SSD. Eu não consigo imaginar alguém que só use HD, sabe? Exato. Mas é uma placa básica, né? Pra quem quiser uma placa básica. Eu acho que dá pra encaixar essa aqui. Só que tem que lembrar. Ela vai limitar a memória a 266. Não é uma placa muito avançada. Então vamos estar adicionando ela. Mas eu já vou dar dica aqui. Caso cabe no orçamento, né? Eu iria nessa B560. Que também tá um excelente preço, né? Ou ela tem dissipador ali no M2. Bacana. Sim, tem dissipador no M2. Já é uma placa mais parrudinha. Tem um VRM aparentemente um pouco mais parrudo. Como é uma B560, ela vai ter mais USB 3.0. É uma placa, no geral, mais completa, né? É, superior. Só que, obviamente, cobra mais por isso, né? É, obviamente. Como a gente tá com o orçamento ali limitado, vamos tentar limitar nesse 5 mil. Por enquanto vai ficar 510. Se couber, depois a gente bota essa aqui. Ou se caso, você tem um pouquinho a mais pra gastar depois. Quem decide é você, viu? Você faz aquele 12 vezes sem juros, né? Isso aí. Então, bora aqui. Qual o próximo item? Memória? Bora pra memória. Então, vamos pra memória aí. Como eu falei, memória vai limitar 2.666. Só que são memórias que já não se encontram muito no mercado, né? E tudo mais. Uma dúvida que geralmente o pessoal tem é... Pô, se vai limitar 2.666, eu posso comprar uma de maior frequência? Pode. Pode, tranquilamente, tá? Toda placa-mãe geralmente vai jogar a frequência pra baixo, né? Então, você tem que ir lá na BIOS, ativar a XMP mesmo, pra quando a sua pacama e processador suportam, né? Mas aqui, voltando pras memórias, o que a gente tem mais barato atualmente é a Gale & Evo Potenza. Tá 210 reais. Cara, é um preço bacana. Tem a memória, tem dissipador, já é uma memória parrudinha, né? Digamos assim. Mas tem aquele detalhe, né, Igor? Tem gente que vai querer montar aquele setup RGB, né? Ah, sem dúvida, né? Mas daí vai ter que pagar um pouquinho a mais, talvez. Vai liberar um pouquinho mais de orçamento. Mas como aqui a gente tá... Não tá indo exatamente pela estética e tudo mais. E o legal é que, mesmo que se você comprar essa memória, depois você dá um overclock de leve pra 3200, né? Se você conseguir. Caso pegue a B560, seria possível, né? No caso H510, ainda não. Mas, vamos ver, né? Vou botar aqui, vou adicionar duas memórias. É muito importante. Sempre compre duas memórias, não compre uma. Tem pessoal que vai falar, ah, mas e se eu pegar um Paint 16? Não, você vai tá limitando a single channel. O que que é o single channel? Ele vai limitar, digamos, a banda da sua memória em 64 bits. Você botando dois, vai ser 128 bits. Ou seja, o dobro. Seria como se você tivesse uma memória de 6000 MHz, por exemplo. Claro, eu estou falando aqui só pra leigo entender, digamos assim. Não é exatamente isso que acontece, mas... Então, sempre quando for adicionar memória RAM, lembre-se de colocar dois pentes de memória, tá? E um detalhe importante, caso você opte por uma placa-mãe que tem uns quatro slots, é de você olhar os slots corretos pra ativar o dual channel. Não adianta colocar em outros canais, que daí não vai ativar o dual channel, tá? E lembrando, se a placa-mãe tem quatro slots, não significa que ela suporta a quad channel, né? É, tem isso também. Placas-mãe que suportam o quad channel, geralmente é a placa-mãe de servidor. Ou então aquelas da linha Xtreme, da X299, ou Threadripper, que já é aquelas placa-mãe que só o processador já compra cinco PCDs, né? Na verdade, comprou um carro, né, hoje. É, comprou um carro, né? Bom, aí beleza. Nosso orçamento já está em 4.234. Tá complicado. Vamos ver o que a gente pode adicionar pra terminar esse orçamento. Vamos colocar o... A gente tem mais duas coisas, três coisas, basicamente, né? Que a gente precisa colocar um HD, uma fonte e um gabinete, né? Rapaz, o orçamento está pegando, hein? Vamos dar uma olhada aqui. O que que tu acha? Botamos um SSD? Uns 480, 500 gigas? Eu acho que já... Pro cara ter aquela opção, tipo assim, não vai ficar limitada a poucos jogos. Pelo menos vai conseguir instalar uns três, quatro jogos AAA, né? Ou então, sei lá, instala dois jogos AAA e mais alguns mais baixos. Só o Warzone, né? Então, tipo assim... E tem a questão que, claro, o cara pode adicionar mais armazenamento, mas já vai estar com um SSD de 500 gigas, que já tem um bom espaço, né? Então vamos começar pelo SSD aí. Cara, eu achei esse da HikeVision, né? Que é um modelo de 512. Tá legal, tem um preço ótimo. 309? 309, tá barato, cara. 309, tá bem barato, né? Três anos de garantia o produto, então, pô... Vai dar e sobrar, não vai ter aquela dor de cabeça. Isso é uma coisa que a gente fala muitas vezes em alguns vídeos, né, Igor? Por causa que é muito atrativo você querer pegar um SSD no AliExpress, né? Tipo, mas... A gente geralmente não recomenda porque, cara, você vai guardar os seus dados ali, tipo, se der problema, você vai mandar de volta o processador, o SSD, o HD, o que é que seja, sabe? É muito improvável que você vai fazer isso, então... É, às vezes a diferença, ó, é 20, 30 reais... Não vale a pena. Não vale a coisa, e daí... Pra você estar levando um produto com garantia e tudo mais... Pô, três anos de garantia no SSD, cara, vale muito a pena. Sim. Então vamos estar adicionando ele aí no nosso orçamento, 310 reais, né? Uh, tá quase. Já tá 4.544 aí, né? Mas até aqui, cara, o preço tá da hora, velho. Eu acho que ainda vamos conseguir encaixar no que a gente pretende aí, Turo. Beleza. Tá olhando agora a fonte, né? É. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, olha essa Redragon aqui. Pra quem não conhece esse modelo da Redragon, é GPS. O Ronaldo fez um vídeo dele, né? Falou que é uma excelente fonte. Isso aqui é um modelo 80 Plus Bronze, de 500 watts. Cara, dá e sobra pra configuração, né? A 3050 ali, é uma placa que consome 180... É pouco, né? Pois assim, é pouco. E o processador também, nossa, quase nada. Deve ser 65 watts, né? É, coisa assim, né? Então, cara, dúvida muito que passa de 300 watts a configuração. Então vai dar e sobrar tranquilamente. Além de ser uma excelente fonte, tá num ótimo preço. Então, vamos tá adicionando ela pro nosso orçamento. E um detalhe interessante, Chego, também, que recentemente, quem pesquisar na Terabyte aí, vai também encontrar os modelos novos de fonte da Redragon, que é 80 Plus Gold. Essa aí é o valor recentemente, né? Vamos ver se o Ronaldo vai pegar também pra testar, pra provar isso aí. Vai ser interessante. Seria bacana, né? Full modular, 80 Plus Gold, né? Toda hora que a gente enxerga aí. Então, Taiguinho, a gente tá... Então, partindo pros gabinete aí. A gente tem duzentão. Tem duzentão. O que a gente consegue aí? É, duzentão não tem nada, né? Tem um pouquinho acima. O mais barato que eu recomendaria exatamente aqui seria o G10B. Sim. A gente fez review dele aqui. Só que eu tô vendo uma coisinha... Já tá ali embaixo, já, né? Nossa Senhora. Esse aqui é o Galaxy Nebulosa, pra quem não conhece ainda. Cara, tem review, acho que aqui no canal. Tem, eu sabe, eu fiz ele. A gente montou no outro PC de 5 mil, foi usado ele. Porque, cara, esse gabinete é maravilhoso. É tudo de bom, velho. Eu sei que ele é muito famoso, entre a comunidade gamer também, sabe? Que tem muito desempenho. E o legal é por causa que... Você tem que imaginar que ele é um gabinete do segmento de entrada, mas ele não aparenta ser um gabinete de entrada. Ele parece ser um gabinete intermediário, porque você já nota ali que ele tem uns rubber grommets ali pra passagem dos cabos. Então, esse é um destaque que geralmente a gente só encontra em gabinete mais topo de linha, sabe? Além disso, tem gente que gosta de ter a parte ali da fonte vazado também. Você vai ter espaço pra colocar os SSD na parte da frente ou na parte de trás também. Fica a seu critério. E tem um detalhe, gente. Isso aí é uma placa pra suportar micro ATX e mini ATX, tá? Então, se você for optar em uma placa mãe ATX, não vai dar certo. É melhor você pegar outro gabinete. Mas lembrando, isso aí varia do seu orçamento. Mas, cara, sem dúvidas, esse é o melhor gabinete na faixa de preço que ele se encontra. Sem dúvida. E aí tem a questão que, tipo assim, tirando ou não, 70% e tanto por cento do mercado de placa mãe no Brasil é micro ATX, né? Então, cara, pegando um gabinete desse... Qualquer placa mãe vai ter dificuldade de achar. É, tipo, não vai ter dificuldade de achar. Pelo contrário, vai ser muito mais fácil achar uma placa mãe e não vai ficar aquele espaço sobrando no gabinete e tudo mais, né? Então... No Galaxy Zambulosa, assim a gente fecha o nosso orçamento em R$ 5.093,00. Acho que conseguimos encaixar bem aqui, né? Sim. Tá uma configuração bacana. Vai rodar praticamente tudo. Os gráficos no alto, alguma coisa talvez no ultra. Lembrando que a resolução é o Full HD, tá? Considerando Full HD, né? Não vamos exagerar, né? Vamos tacar isso no 4K que não vai ficar tão legal. Mas, cara, eu tô surpreso por causa que isso é uma máquina muito bacana, velho. Por R$ 5.000,00, velho. Sim. Eu não consigo imaginar um PC que, tipo, você não extrapole muito na hora só de pensar em processador e placa de vídeo. Então, gente, essa aqui vai ser uma recomendação pra você que tá querendo montar aquele PC com um orçamento de R$ 5.000,00, um pouquinho a mais ali. Lembrando que a gente tá mostrando o valor de R$ 5.000,00, mas é o valor à vista. E se você tiver aquela situação de parcelar, ele sai R$ 5.855,00, tá? É, não é absurdo também, né? É, considerando que vai poder pagar R$ 10,00, né? É, na nossa opinião aqui, isso é um dos melhores PC que você vai conseguir montar hoje pra rodar os games. Eu só vou dar mais algumas dicas, né? Pro pessoal que, de repente, vai tá montando essa configuração. De repente pode tá querendo adicionar um kit de fã. Vamos tá dando uma olhada aí, né? Deixa eu ver o que que é que tem. Culegada nítica. Então, de repente... Claro. Vai subir um pouquinho o orçamento, mas... De repente é aquela coisa. Tem um kit de 3 fãs da Redragon, o F006, que é, inclusive, o mesmo que a gente utiliza muito PC. É, sim. É um kit bem bacana, né? Ele tem... Já vem com controle pra controlar... Eu acho muito bonito os LEDs dele, né? É, que tem que lembrar que... Outro detalhe, né, gente? O Nebulosa, ele não acompanha fã. É, ele não acompanha fã, né? Então, tipo... Tipo assim, não é uma configuração que vai esquentar ali também, né? Sim, porque tem a tela em mesh. Não, mas precisa... Seria interessante vocês colocarem um kitzinho de fãs ali, só pra garantir, né? Lembrando que o A3050 não esquenta, o A1050 não esquenta. Mas, gente, se vocês querem prolongar a vida dos seus equipamentos, não importa qual seja. Deixa um bom fluxo de ar no gabinete, que vai ficar bem bacana. Então, pode estar optando por ele. Outra boa opção, caso queira algo um pouquinho mais forte, talvez seja pegar o nosso fã da Syphie. Sim, tá... A Syphie tem ótimos modelos, né? É, não precisa pegar, tipo, um kit de fãs ali, eu não sei se eles vendem um kit de fãs, mas você pode optar nessa versão que a gente tá mostrando aqui, que é o RGB, que eu sei que muita gente quer deixar o computador cheio de luzes pra deixar bonito, deixar aquele destaque. E, gente, eu já fiz vários reviews aqui da Syphie, né? Que é uma marca relativamente nova no mercado, né? Tem muita gente que não conhece, mas... É, no mercado brasileiro, porque lá fora ela já vem consagrada, né? Se você procurar reviews gringos, cara, vocês vão ver que eles elogiam muito ela, por causa que eles trazem produtos de alta qualidade por um preço muito... É, querendo ou não, é uma concorrente meio que da Noctua, né? Sim. Pô, tu vai pegar uma fã da Noctua, é R$130, R$140, tipo, é o dobro de preço. Então, tipo assim, caso queira botar uma refrigeração um pouco mais forte, tudo mais, que easy flex, cara, pra qualquer pessoa eu recomendo, super tranquilo. Pode pegar também, inclusive, a versão Black Edition, se quiser, ou até normal. Pega duas, coloca uma na frente, uma atrás e já deu uma baita com a refrigeração do PC, né? E talvez... Um air cooler? Um air cooler aí, só pra gente ver mais ou menos quanto é que a gente gastaria. Lembrando que... Não necessariamente precisa, mas... O i3 já vem com cooler box, só que é... É de alumínio e tal, os cooler box é basicão, né? Então, T-Daggerzinho, assim? Cara, isso... Baratinho? Sim. Compensa. Eu acho que, cara, já vai dar... É o suficiente. Um sobra e já vai dar uma boa refrigerada, talvez. R$45,00. Nem dói no orçamento. Principalmente se vai pagar em 10 vezes, vai dar R$4,00 por mês. Nossa, isso não vai ser nada. Então, é uma coisa. Ou então, até o Tier, por exemplo, que já é um... Talvez pro cara que vai... Tá pensando, talvez... Ah, vou pegar um i5 futuramente, um i7, talvez. Esse, pra quem não sabe, né? O Tier, ele é uma boa opção pra caso você for comprar aquele processador do AliExpress, lá que Xeon, né? Que vem... Não vem com cooler, nem nada, né? Tem que comprar alguma coisa. Tem uma galera comentando que tá usando com Xeon, né? Sim. Então, eu acho que é uma excelente opção. Boa e barata, né? É, e não vai sair caro, pelo menos. Lembrando que... Isso já é um bait upgrade por causa que o CPU cooler, gente, é de alumínio. E o alumínio não tem um tanto de desempenho, é o básico, entendeu? Não tem os heatpipes pra fazer uma transferência muito boa, né? Então, na hora que você pega, tipo, o heatsink com... Quantos heatpipes ele tem mesmo? São quatro. São quatro. Então, você pega um... Um air cooler com quatro heatpipes, uma boa fun, e tem um RGB... Cara, você já dá uma outra cara pro seu PC. Sim. Então, basicamente, eu acho que seriam esses os upgrades. Talvez um SSD M.2 também? É, a pessoa pode dar uma olhada em um SSD também. Olha, tem um diabo que já tá aberto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Um SSD, talvez um M.2, se não tiver muita diferença de preço, talvez compense, né? Vê outro de 512 aí, se tiver. Bom, temos o Zadak aqui, né? Ah, 389. Óbvio, a diferença de preço não tá gritante. Tá 80 reais a diferença, né? No fim do mês, se for pagar em 10 vezes, 8 reais. E a da terceira geração, vai rodar na placa mãe tranquilo. Sim. Então, aqui já temos, enquanto que no outro era 500 MB por segundo, aqui a gente tem 3 GB, né? É a diferença. Então, tipo, se você vai considerar, de repente, depois de estar botando um HD ou coisa do tipo, cara, compra um desse aqui e só esquece. Tem a questão também que ajuda na organização, já que você não vai estar tendo que usar cabo saco e tudo mais, né? Simplesmente bota, encaixa na placa mãe e já era. E aproveita, né? E a gente já fez review aqui da Zadak com as memórias dele e é uma marca que a gente confia, sabe? Então, acho que seria isso, né, Turó? Que basicamente pra essa configuração, acho que o pessoal vai poder aproveitar bastante com as nossas dicas aí, talvez, se conseguir fazer esse upgradezinho no orçamento, talvez fique um pouquinho melhor. Mas basicamente é isso, sem dúvida, mesmo montando ali um PC base de 5000, já vai rodar tudo tranquilamente e não vai se estressar por um bom tempo nessa questão de jogos... De desempenho, né? De desempenho, né? Tá ruim lá, alguma coisa assim. Então, é. Então é basicamente isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente espera ver você no próximo vídeo, mas antes de fechar aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui do lado, na carinha do Igor e confere esse outro vídeo aqui, que provavelmente tá mais ou menos aqui na minha cara, que eu garanto pra vocês que tá bem da hora. A gente vai ficando por aqui e até mais. Valeu!